Ô galera, o Mortal Kombat vem chegando aí nas telonas novamente aí o filme do Mortal Kombat. Você que curte o game, vibra aí com os personagens e adora executar aquele Fatality aí, o Fatality tem que assistir aqui esse vídeo pra ficar atualizadíssimo aí. Vou revelar tudo que vem pela frente aí neste novo filme aí. Segue comigo, segue aqui comigo, fica aqui. Bom, Mortal Kombat é uma das franquias de videogame mais conhecida simplesmente no mundo. Trata-se de um jogo de luta que teve sua primeira versão lá no ano de 1992. Fazendo sucesso o mundo afora. Originalmente, a grande destaque do jogo era a utilização de atores reais para os personagens. A versão mais nova utilizou gráficos de computador então de última geração. A sua principal marca é a utilização de golpes violentos chamados Fatalities. Movimentos feitos no jogo que permite simplesmente matar o oponente das formas mais criativas possíveis. A franquia criou então personagens memoráveis. Quem não conhece, tem personagens como Scorpion, Sub-Zero, Sonya Blade, o próprio Jax, né? Temos vários personagens, inclusive Johnny Cage, ah, Johnny Cage é o cara. Com o seu sucesso todo, que já durou décadas, é claro que Hollywood iria então buscar o Cascário. Buscar o Cascário em 1995 foi lançado o filme do Mortal Kombat. Que para mim é um dos filmes melhores aí feitos baseados em videogame. A caracterização dos personagens é pra lá de maravilhosa. As lutas, sim, são secessionais. A actriz é sonora, simplesmente épica. É claro que uma continuação seria então lançada. Então eles resolveram lançar Mortal Kombat Aniquilation, também conhecido como Avacalation. Exatamente, exatamente. Seu primeiro filme está na minha lista de melhores filmes, a sua continuação com certeza está em piores filmes já baseados em videogame. Em um dos piores filmes, inclusive, do cinema também. É uma vergonha alheia e é uma vergonha pra lá de vergonha. Você fica então constrangido, inclusive, em assistir esse Avacalation aí. Quando a gente achava que seria então o fim da franquia, avacalhar de vez, Hollywood resolveu então agir novamente, né. Com o jogo, que continua sendo bombado até hoje, estão bombando com o jogo até hoje, resolveram então fazer um novo filme. Um reboot total. Em 2021, a história é basicamente assim. A história é assim, ó. Existe então esse torneio chamado Mortal Kombat, em que vão se enfrentar os principais lutadores de diferentes aí dimensões. A Exoterra, habitada aí por seres poderosos, né, poderosíssimo. Já derrotou o nosso mundo nove vezes. Se isso acontecer mais uma vez, já era. Dez vezes perdeu, dez vezes já era, já era, já era. Será o fim da Terra como nós a conhecemos. O líder da força do mal é chamado Samsung. Ele é capaz de roubar então a alma dos seus exponentes e ele é casca grossa. O líder das forças do bem é o protetor da Terra, o nosso querido Hayden. Com seus poderes, inclusive, elétricos. Essa também é a história básica, se você pensar aqui. Mas, Johnny, essa é a história básica do jogo. Bom, no filme de 2021, resolveram dar então uma inovada. Vamos dar uma pinceladinha aí. Nem todo o público comprou então essa ideia. É essa a ideia. Samsung dá uma, digamos, de malandro e resolve derrotar os campeões da Terra antes desse torneio acontecer. Para isso, ele manda então um de seus guerreiros mais habilidosos aí para aqui a Terra. Ou simplesmente Sub-Zero. Para sair matando geral aqui a galerinha. Faz a limpa lá. Os guerreiros da Terra são marcados então como uma espécie de marca de nascença. O que é uma viagem total isso aí. Porque isso nunca, nunca existiu no jogo. Essa marca de nascença aí. Um deles é o lutador de MMA, Cole. Um personagem criado então para o próprio game. Apesar de que o jogo Mortal Kombat tem uns 300 personagens lá. Tiveram a brilhante ideia de criar mais um personagem por equipe que pareça. Sem atrativo, inclusive, vou dizer pra vocês, nenhum. Para representar o público e entrar na história. Pior ainda que eles escolheram um ator que me pareceu, inclusive, lamento de ser de quinta categoria e não sabia atuar muito bem lá. Tem também um lance de descoberta de poderes, galera. Que é uma viagem total. Mas o filme não é de todo mal. É um filme até que não é de todo mal. As cenas em Scorpio e Sub-Zero são simplesmente as mais sensacionais. As lutas são muito boas. Tem vários personagens, inclusive, legais. No filme, como o Liu Kang, o Tsai-Sung, o Kang e o Jax. A Sonya Blade, o Reptile e até a Milena e o Cabal. Bom, o Goro, o Goro, um moço de quatro braços, faz então uma ponta, uma pontinha especial que decepciona um pouco. Ele decepciona um pouco que seja aí lá também. Tem vários fatalities aí no filme. O que é um atrativo, inclusive, para os fãs. Confesso para vocês que o filme poderia, sim, ter tido uma história e um protagonista com certeza melhor. Mas valeu a pena, valeu a pena. Tem seus momentos. Digamos, o filme tem seus momentos. O filme fez um sucesso, a gente pode dizer, um sucesso razoável. O que fez, então, ele ter uma continuação que fosse encaminhada. Ah, continuação. Vamos falar agora da continuação. Vamos, então, agora ao que sabemos desse filme 2. O diretor será o mesmo, o mesmo diretor do primeiro filme. Então, você que odiou o primeiro filme, já pode se preparar para odiar o filme 2 também. Tem uma chance de isso continuar aí fazendo aquelas mesmas merdas. Bom, a boa notícia é que eles já disseram em entrevista que vai levar em consideração as críticas que foram feitas no primeiro filme e tentar melhorar. A ideia dele é fazer, então, uma trilogia, isso mesmo, sendo o primeiro filme que se passara antes do torneio, Mortal Kombat. Este, agora, segundo, durante o torneio e o terceiro filme será após o torneio. E o que vem? E quais os personagens que vão ter? Segundo informações, todos os principais vão voltar aí, isso mesmo, vão voltar. Como a Sonya lá, o Jax, o Liu Kang e isso, os caras vão voltar. O Ryden lá, os caras vão dar um jeito de voltar. Até mesmo alguns que morreram no primeiro filme vão voltar dos mortos. Ainda não está aberto se o Sub-Zero vai voltar da forma como fosse o Sub-Zero ou ele vai se tornar o Nob Cyborg. Que, como é que aconteceu na história do game, se a gente pensar isso? Está em aberto, então, se vai votar o ator que interpretou o Collier. Está em aberto aí. Eu acho que, se o diretor levar em conta as críticas aí, ele vai, então, tomar um fatate aí nos primeiros cinco minutos do filme, que nem aconteceu com o Johnny Cage lá na Avacaleixo. Você vai. Isso que eu gostaria de ver, com certeza eu gostaria. Bom, vamos aos personagens novos, os novos que estão confirmados. Já estão confirmadíssimo, inclusive. Kitana, a ninja dos Lex, a sua mãe, a Sindel, a rainha da Gritaria lá. E também vai ter a Jade. A Jade é aquela personagem um pouco mais secundária, né? Aquela ninja verde um pouco mais secundária, ela vai estar lá. Também, Sang-Sung está de volta e está confirmadíssimo o Quan-Shin. É, o Quan-Shin que é um poderoso mago careca lá, que está sempre criando problemas. E o grande, o grande Shao Kahn, o imperador da Exoterra. Um dos personagens mais, digamos, adorados aí do game. Já escolheram um cara, inclusive, bombadão de mais de dois metros para interpretar lá o Shao Kahn. Vamos ver se ele sabe atuar bem. Isso é importante, né? Temos rumores que o Baraka, o Baraka, o primo pobre aí do Wolverine também estará presente. Será que ele vai dar as caras? Esse ainda não está confirmado. Mas quem está confirmado agora para essa sequência é simplesmente Johnny Cage. Quem viu o primeiro filme sabe que nos momentos finazinhos lá do filme, lá no finalzinho, indica que os nossos heróis vão atrás, então, de Cage. Pois bem, pois bem. Isso está confirmado, então. E ele será um dos personagens principais aí deste segundo filme. A boa notícia é que quem vai ser interpretado aí, o Johnny Cage, será Carlos Urbano, que faz o Billy Bruto lá em The Boys, né? Puta merda! Isso foi do cacete! Foi muito acertada essa escalação. Ah, foi sim. Já que Johnny Cage é um personagem engraçado e debochado, com certeza. Vai cair bem, inclusive, neste ator. É só se você se lembrar aí do The Boys. Com grandes poderes, vem a certeza absoluta de que você vai se tornar um bosta. É só saber se ele vai saber lutar. É, isso aí é. Tem que saber lutar. Mas isso, né? Tem dublê pra quê? Pra quê tem dublê, né? As filmagens começaram, então, em junho, lá na Austrália. Porém, foram suspensas com a greve dos roteiristas e dos atores. Quando ele irá estrear Mortal Kombat 2? Você pode estar pensando aí, impossível, num momento, prever, galera. Pois ainda tem que retomar as gravações, né? Fazer todos aqueles efeitos especiais lá. Aquilo é complicado, né? E outras coisinhas, etc. Possivelmente, só lá no ano de 2025 nós veremos. Mas tomara que a gente, se for pra esperar, que faça uma coisa bem feita. Que não venha com aquele avacalation lá. Pelo amor de Deus. Avacalation, não. Não vamos avacalhar o bagulho. Não vamos fazer isso, né? Gente, pra quem não é inscrito no canal, eu vou convidar você a se inscrever no canal. Porque o canal traz todos esses tipos de notícias aqui pra você. Você que tá aí, o canal é feito pra você trazer todo esse tipo de informação. Deixa você atualizado. Confirmado o personagem aqui. Confirmar o personagem aqui. Eu trago aqui pra você. Se você não é inscrito, eu peço sua inscrição. E pra acionar esse sininho aqui danado pro YouTube também. Trazer toda a notificação pra você ficar atento. Pra quem ficou comigo até aqui, eu agradeço. Um forte abraço. Beve. Um forte abraço.